Pessoal, hoje a EJ da Cimenteira vai dar uma dica de como você deve fazer um enxeto alpônico nesse pezinho de goiaba. Eu tenho aqui um pezinho de goiaba, vou lhe mostrar, ele está em uma sacola plástica. Está vendo? Sacolinha aí, já está desse tamanho aqui. Esse é um pé de goiaba. Então, eu vou ensinar você como é que você vai fazer o enxeto alpônico aqui, nessa alazinha aqui, está certo? Então, eu vou lhe mostrar como é que você faz o enxeto. Você vai ter que lavar a ferramenta. Aqui, olha. Lava a ferramenta. Eu lavei a ferramentazinha. Você vai ter que abrir aqui, fazer um anelzinho aqui, olha. Entendeu? Você vai fazer um anelzinho aqui, após o padamento de três dedos, aqui, olha. Fazer um anel aí. Casca ele aqui, olha. Tira a casquinha. Faz assim, olha. Faz assim, olha. Eu limpo aqui, bem limpinho, está vendo? Olha lá. Você pode fazer isso aqui, num pé de goiaba, que eu estou fazendo, num pé de jaca, num pé de jambro. Aquele gemo de cacho. Pode ter também feito no pé de carambola. Então, tem um pé de limão. Você faz um montão de enxeto, está certo? Em seguida, você já limpou aqui a água. Você vem com uma sacolinha dessa aqui, olha. Pega aqui, terra. Olha. Pode ir coco, terra preta e adubo curtido. Você vai fazer a sacolinha aqui de terra. Bota aqui, olha. Vem com uma fita dessa aqui, olha. Com um cordãozinho, amarra aqui embaixo. Pronto. Já limpou a água, já botou o cordão, já preparou a terra. Você vem com a ferramenta, corta aqui, olha. E manda aqui, olha. Ok? Olha. Corta ela aqui. Fecha assim, olha. E a raiz vai passar para aí. Você vem com a corda. Com um cordãozinho. Parra aqui, olha. Pronto. Aprendeu? Como é que faz o enxerto alpômico? Pode ser feito no pé de goiaba, jaca, limão, carambola. Tem uma série de frutas que você pode fazer sem enxerto. E você vai multiplicar a sua planta, está vendo? Se você quiser vender e multiplicar para você vender, você faz no pé de limão um montão de enxerto. Quando ele estiver pronto daqui a quarenta dias, você corta aqui e pronto. Já pode vender, já pode começar a ganhar, está bom? Isso foi uma dica da regra da cimenteira. Muito obrigado pela atenção. Assista o vídeo direitinho, né? Para você aprender. Então, também, se você quiser, até aprender direitinho. Compartilhe com o seu colega. Em seguida, você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Para quando eu postar um vídeo, você recebe uma notificação. Muito obrigado e até a próxima.